E aí, mulher, a senhora que já bateu no pote do dia, né, mulher? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir no Instagram. Hoje não tô muito bom assim na voz, né? Tô assim na garganta um pouco ruim. Mas vou tentar aqui gravar o reagindo pra vocês de hoje. Pronto, criatura. E aí, quem é essa mulher? Quantas mil vezes eu tenho que falar pra você não assoviar pra mim, criatura? Ah, cubarão. Todo mundo aqui que vem pra tua casa vira piriguete? Eu não sou uma piriguete, tá? Eu tô apenas contribuindo com o marketing da nossa empresa de produtos alimentícios. A gente tá mais pra piriguete, meu. Ó, quer saber? Já tô arrependido de ter dado pra você o endereço do hotel onde a Baldirene tá lá no Rio de Janeiro. Vamos, criatura, porque eu quero logo ver se essa técnica de marketing vai funcionar. Não, sim, meu filho. Vamos. Vamos. Impossível não funcionar, né, mulher? Você tem vergonha de ser reconhecido. Ah, pelo amor de Deus. Félix, você acha que alguém vai saber que você é você? Você caiu. Caiu, mas tá aí, eu sei. Mas é assim. Faz parte da vida. A gente cai, dá a volta por cima. Você tem toda a razão. Quer saber? Olha, eu tô adorando soltar a franca. É, 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 é. No Rodoc do Fênix, a gente sempre capricha. E aí, carotão, mãe, aquele ketchup na salsicha. Vai querer um Rodoc meninão? Nossa, adorei o shortinho, hein? Com a delícia. Coisa mais leg, né, uma coisa mais esportiva. Félix lançando tendência, né? Tchau, Rodoc do Fênix. No Rodoc do Fênix, a gente sempre capricha. Nossa, Caneirico, você é rápido. Você cozinhou tão rápido esse resultado do exame do teste de DNA. Meu amigo, acho que você tem que estar preparado também para perder, não é? Você sabe, né? Sei que agora eu posso perder Fabrício, mas eu também posso ganhar, né? Claro, porque sabe, Nico, eu ultimamente tenho aprendido que na vida a gente perde. Você tem perdido tanto assim? Não, imagina. Tô ótimo. Não sei se ele insiste, ainda me tipo Nico, né? Tenho certeza. Olha, eu tô num momento glorioso na minha vida. Sabe por que eu tô com vontade mesmo? Uma duplinha de obras de salmão. Caduava o restaurante pra mim, pra votar que já tá na hora. Ai, Félix, eu queria muito te ver depois do resultado do exame, sabia? Eu acho que você é o amigo que me sobrou. A disposição. Pode usar. Por que você é sempre tão bom pra mim, hein? Tenho a menor intenção de ser bom. Aliás, eu prefiro ser péssimo. Bobo, você não é péssimo com ninguém. Aguarde. Oh, gente, ele só tá bonitinho, meu Deus. Algum dia eu vou ser péssimo com você também. Tenho certeza que você é a melhor pessoa do mundo. Ficar cuidando da Mary Jane? Não, 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 não suporto criança. Já joguei uma na caçamba, eu posso jogar ela também. Você não tem medo disso? Pai, o que é isso? Como é que você fala assim da minha netinha? Olha, eu nem sei porque eu não te jogo na caçamba. Não, eu devo ter roubado palha da manjedoura pra você achar que eu vou botar uma criança nas minhas mãos, Márcia. Bota ela no fundo da van e vamos, tá? Eu nunca vou botar a menina no fundo da van. Ela fica sacolejando. A minha neta aí sacolejando no fundo da van. Você é maluco? Ela tem que ficar em casa, entendeu? Então faz o seguinte, você fica em casa cuidando da pequena monstrinha, eu vou vender hot dog, tá? A única pessoa aqui que sabe fazer hot dog sou eu. A única coisa que você sabe fazer é ficar lá dançando, gritando. Nunca fui tão ofendido na minha vida. Ofendido nós somos o tempo inteiro, eu e você. Ontem eu achei que você ia acabar levando uns tapas dos concorrentes, tá? Eles estão muito preocupados com o sucesso que nós estamos fazendo. Mas, ó, é o seguinte, tá? Eu vou te explicar o que é que você tem que fazer pra ficar com a Mary Jane, tá? Você tem que pegar os bicos e botar... Bicos? Ixi, ela vai fazer a baba hoje. O bico da mamadeira, né, meu filho? Vai ser o quê? O bico da onde? Eu vou deixar o leite pronto. Pronto, é isso que eu vou fazer. Vou deixar dentro da mamadeira pronto, mas você tem que esquentar em banho-maria, entendeu? Essa Mary Jane tá achando que eu sou o quê? Dona de um hotel cinco estrelas? Não sou. Toda criança tem que ser tratada como se fosse cinco estrelas. Eu não tenho a menor vocação pra trocar a fralda, que nojo. Ah, que nojo. Você vai lavar a bundinha dela, lava na pia, tá? Pega com o sabonete, lava bem, enxágua bem. Você passa a pomada pra ela não ficar assada e depois enfria. Enfia a fralda, é simples. Pois é, né? Que dificuldade tem? Passa a mão sem a amostra, limpa com água. Sim, que dia. Azul. Gostou a água da babó. Hum, hum, hum. Ai, tá gostoso. Ah, gente, mas é a fofinha Mary Jane, né? Podia apertar. Hoje tinha o coitorzinho, segura. Oh, minha querida. Assim não, meu filho. Segura com... Gente, isso, igual a gente... Isso, assim. Cadê a coisa mais linda dessa mão? Nossa. Bota um braga funk, assim, fecha-se para escutar, ela acaba bem com a filuxa. Certeza que ela dorme na hora. Ih, cadê? Ih, cadê? Ih, cadê? Cadê essa menina, gente? Espera, Márcia. Espera. Márcia. Ai, ela tá mijando em mim. Tô acreditando no apocalipse. É assim, né? Mais ou menos, assim. Acho que vocês não precisavam de uma babá. Vocês precisavam de um encanador. É difícil que vocês precisavam. E nada que ri pra mim. Eu já joguei uma pessoa muito parecida com você numa caçamba, viu? E eu vou te ajudar a mudar esse nome. Pode ser Mary, olha, ou Jane. As duas juntas? Não, não. Ela ri. Ponto. Ponto. Não, a Jane é desencantada, né? Por ele. Ponto. Ela tá alimentada. Você acha que é fácil? Hein? Sabe, você exige demais da gente, criaturinha. Sabe o que eu tava pensando agora? O tio Nico. Eu ia dizer que eu sou um homem bom. Fique sabendo, menino, que eu não sou bom, tá? Eu sou mal. Mua, uau, uau, uau. Abu. Abu. Ai, lindinha e cheirosinha. É, pois é, tem que trocar de novo. Inacreditável. Fralda, fralda. Passar o dia inteiro trocando fralda, isso mesmo? Inacreditável. Gostou de mim, hein? É, gostou do tio Pélix. Prova que você tem bom gosto, viu? Eu tô exausto, Mary Jane. Meus braços tão mais cansados que uma boy magia. Depois de passar o dia inteiro na academia malhando. Eu tô amando essa dor pra Mary Jane e Félix. Ai, peraí, peraí. Eu tenho que botar uma toalha, senão a massa me mata. A toalha aqui em cima, né? Tá vendo, né? Seja gentil também. Me ajuda. Porque realmente... Ah, que gotoso, né? Gotoso, né? Pronto. A menina deve estar morrendo de calor, né? Toda encapuzada. Não quer dormir? É muita disposição, vou te contar. Quem está vendo? Hã? Dorma que eu tô exausto. Meus cílios já estão pesando meia tonelada. Hein? Ah, cantar uma musiquinha. Mas você dorme... Olha, é... Que a coca vem pegar graça... Ai, não entendo essa música. Você entende, Mary Jane? Hã? O pirulito que bate, bate. Hum? E gosta de Miquela. Pela, kids! Oh, que bonitinho. Ai, ai, criatura. Você vai acordar, menina. Imagina. Vou acordar, criaturinha. Por que que bebê tem a torneirinha sempre aberta? Além de outras coisas? Eu não entendo isso. Ai, Félix, meu menininho. Coitinha mais linda. Você cuidando da minha neta. Quebrei seu galho, criatura. Sei, quebrou meu galho. Olha a sua carinha de quem gostou. Como é que foi o dia com ela? Fala pra mim. Ai, só um estifo, né? Só trabalhando bosta e mijo, né? Feste o dia inteiro. Eu venho dormindo aqui. Você agora vai escar de bravo. Mas eu sei que você gostou de ficar com a minha gente. Tá gostoso, sim. Tô fazendo esse favor, porque você me acolheu gentilmente na sua casa e tá me servindo essa ração à base de hot dog. Só por isso que eu tô... Ela não estaria, assim, com essa carinha, dormindo tranquilamente, se você não tivesse sido bom pra ela. Mas eu cantei pra ela. É, porque você tem sido cantor, sabia? Talento não me falo. Cantei, cantei, cantei. Mesmo ela tendo esse nome pavoroso, né? Mary Jane, sinceramente. E já descobri que nós dois não temos gosto parecido. Ah, graças a Deus. Fala baixo. Fala pra mim, minha linda. O que que o Félix cantou pra você? Senta aqui. Conta pra mim o que que você cantou pra ela. Vai, fala. Pirulito que já bateu. Que coisa de vinheta. Mas até pra cantar pra criança, você sai do armário, meu filho? É igual de pirulito. Sinceramente, eu cantei na maior inocência. Eu sei, imagino que sim. Quando você ficar grandinha, você manda processar sua mãe e a sua vovó pra te dar esse nome. Sinceramente. Ah, eu acho que ela fez xixi. Não, não é possível dormir? É. Laura, ela... Ei, ratona! Quem quer? Vai que tem que ter! Nem que tenha o Hot Dog do Félix. O meu é com muito ketchup e muita mostarda. Nossa, que músculo. Com salsicha. Isso, ó. Se a tchua mais fatata falha pra ele. Isso. É, só um minutinho, amor. Eu vou dar uma saídinha, só um minutinho, já vou. Isso? Mas vai pra onde, Marcia? Eu tô sozinho aqui. Peraí, calma que eu tô sozinho aqui, tá, gente? Com licença. É melhor parar de gritar mesmo, hein? É, essa gritaria atrapalha demais a gente, né? Que a propaganda é a alma do negócio? Hum. Primeira lição na faculdade de administração. Mais uma dessas e você fica sem a língua, hein, canário? Calma, vambora. Cadê aquela traíra da Marcia que me deixou aqui sozinha? Peraí, senhor. Ula, ula! É a barraca da Gula! Ei, ei, ei! Vem que tem! Calma, calma, calma que eu sou só um. Por que você me deixou lá parado esperando? Eu sofri. Olha o que eu fui fazer. Ai, o que que... Tcharam! Ei, isso é um dos homens de Natal. Comprar isto aqui. Eu não sei o que é isso aqui. Isso é uma árvore de Natal. Fui comprar lá 25 de Março. Olha que linda. Só bola vermelha. Ela vai ficar bem clean. Clean? É? Isso é inglês. Clean! É clean. Não tenta falar inglês. Tcharam, vai me ensinar agora a falar inglês. Deu milho a ensinar você a falar inglês. Vai. Vai falar muito em português. O que que é isso, clean? O que que é clean? O que é essa árvore aqui? É uma coisa clean, chique. Mas, criatura, você já viu uma árvore nascer branca? Já viu um negócio desse? Já, vi. Claro que eu já vi árvore branca. Você nunca viu árvore branca? Jamais. Ela tá com neve. E a TT Para-choque e Paralama já viu neve na vida. Olha, TT Para-choque e Paralama já viu em revista. Ai, criatura, olha, eu tô ouvindo tanta bobagem. Eu acho, sinceramente, que você confunde os meus ouvidos com duas caçambas de tanto lixo que você joga aqui dentro. Que árvore é essa? Me conta. Isso aí não parece uma árvore. Não. A árvore mesmo são aquelas que eu tinha lá em casa. Ai, dinheiro de verdade eu botava dentro da sala. É enorme. Enorme. Quando depois ela começou a comprar árvores artificiais. Ah, vem cá, Félix. Você sente muita saudade da sua mami, não sente? Da minha mami? Pode ser expulso daquela maneira horrendo. Sente saudade assim dela, da casa. Sente saudade assim da mãe da gente, assim, nessa época de Natal. Você é tão boa pra mim, mas eu sinto saudades da mami. É super normal a gente sentir, assim, saudade, sabe? A minha mãe mesmo, ela só foi faz um tempão, sabe, Félix? Mas quando chega assim essa época... Essa coisa de ter saudade não é uma coisa normal, viu? Eu gosto. Eu gostei de ter sentimentos. Dói. A vida dói também, mas... Isso faz parte da gente, do ser humano. Todo mundo tem sentimento, todo mundo sente dor. Começa a vida, né? Eu quero te dizer que eu torço muito, mas muito. Porque você volte com a sua mami, tá? Que fique bem com ela. Ai! Zirigdum, evoé, subiu. Pronto, chega. Quer que tá subiando? Não, essa nuvem negra que começou a se formar aqui entre nós dois. Não, chega, chega, chega. Quanto mais a gente cai, mais empurram a gente pra baixo. Quero ficar bem. Parabéns. Acabou com a furar o olho. Acho que foi a mão de Deus, sabe? Eu nem sei como te agradecer. Me agradecer por quê? É, porque foi você que teve a ideia de fazer o teste de DNA. Não sei, acho que o sofrimento deixa a gente tão confuso, né? É, é verdade. Você sabe, né? Eles garantiam que o filho era da furar o olho com o Heron. Sim, claro. Eu morri de medo. Olha pra ele, ó. Bebeu a sua cara, caderninho. Vem cá. E aí? A comida sai ou não sai? Pelo amor de Deus, eu tenho que comer. Tô morrendo de fome. Amanhã eu acordo cedo, tenho negócios a fazer. Na véspera de Natal, o negócio é pegar fogo. É verdade. Vamos comer? Pai. Pai, tô morrendo de fome aqui, velho. Só criança. Delícia, carneirinho, você nem vai repetir, né? Nossa, como você cozinha bem. Esse jatarzinho não é nada, Petro, tudo que você fez por mim. Não fiz nada, Nico. Para com isso. Você é um homem bom. Félix, cada vez que vai se encontrar com carneirinho, fila, mal, velho. Félix. Mas para com isso, Nico. Manilho, trabalha de homem bom. Não irrita isso, senhor. Eu devo ter laçado a pombinha da Arca de Noé pra você fazer isso. Que rir de bem. Para rir de bem. Bom, tudo bem, não vou rir mais. Vem cá, me dá o seu número, vai. Seu filho disse que você trocou de novo de celular, né? Toda vez esse bafafá desse número, porque o Félix nunca passa. Ah, pois é. Deixou em casa, ainda não decorei o número do celular. Você tá de carro aí? Carro não. Não, eu vim de táxi. O meu carro tá na revisão. Ah, tudo bem, então eu te levo. Não preciso me levar. Ah, vai, curte o seu bebê. Félix, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Você ainda tá tão misterioso? Uma hora você tá sem carro, a outra hora o carro tá na revisão. Posso te ajudar. Mas o que você tá falando, o que você tá achando, Nico? Meu carro tá na revisão. Bora. Um monte de coisa eu vou fazer amanhã, agora eu vou dar cedo, né? Tá bom. Agora, se você precisar de alguma coisa, grita, tá? Tudo bem. Não fica botando mais minhoca nessa sua cabeça, que já tá encarocolado. Agora, oito quadras até o ponto de ônibus. Eu vou te contar um pouquinho. O que é que Rico sempre mora longe do ponto de ônibus? Vou te contar. Jingo Bells! Jingo Bells! Olha o rototo do Félix. É promoção de Natal, viu, gente? É, peraí, três aqui. Pronto, você vai querer. Aproveitem, gente, a promoção de Natal. Duas salsichas, preço de uma, que é maior do que o Peru! Jingo Bells! Jingo Bells! Não esqueça do seu nogão, hein? Jingo Bells! Jingo Bells! Jingo Bells! Seu Nico, eu tenho que ir pra um restaurante. Já tem duas caixas e percentes cheias. Vai lá no estacionamento, pega o picape, bota as caixas lá dentro e vai pro restaurante. O senhor deve estar caindo de fome, seu Nico. Não se preocupa comigo, não, Edgar. Eu vou comer alguma coisa aqui pela 25 de março mesmo, tá? Tenho certeza que alguma menininha vai ficar feliz da vida de ganhá-la de Natal. Você quer duas? Ela quer duas salsichas. Duas salsichas que ela gosta. Toma, meu amor. Eita, a cara dela vai recair no chão. Nico. Então era esse o grande segredo, Félix? Você virou vendedor de hot dog. Com essa flor na cabeça? É, e cantando Jingo Bells, Jingo Bells. Mas calma. Mostarda, tá? Muita mostarda pra você. Para, Félix, você vai se ver me sujar. Obrigado. Félix, a gente precisa conversar. Você tem que me contar tudo o que está acontecendo. Você já está vendo o que está acontecendo, né? Estou com pressa. E eu ainda tenho que terminar minhas compras de Natal. E aí, calma, 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 que eu já vou dar o hot dog pra vocês, tá? É, obrigada. Muito obrigada. Ô, Félix, pelo amor de Deus, vai ficar nessa conversa. Por favor. Não, não, Félix. Eu não vou embora sem a gente conversar. Você precisa me explicar o que está acontecendo, Félix. Eu não posso deixar você aqui nessa situação. Você anota o meu endereço. Aqui, ó. Eu passo lá. Tá? Eu estou aqui. Tá bom, obrigado. Eu passo lá em seguida. Hoje é o dia do ano em que a gente mais fatura. A gente só vai chegar tarde em casa, viu? É dia em casa. Ah, tá no pele. Foi Maria, mas fez boela. É a produção de Natal. Quem vai querer? Os cabelos são tão oleosos, foi já aquele shampoo. Aquele shampoo que você usa, ficaram mais oleosos ainda. Você devia comprar, agora tá vendendo hot dog, um shampoo que fosse bom pro seu cabelo. Um shampoo pra mim, só se eu comprasse a prestação, né, Márcia? O pior é que uma tartaruga com remotismo. Daqui, deixa eu fazer uma massagem. Natal, alguma espécie de ceia. Cansada do jeito que eu tô, você quer que eu vá pra cozinha pra assar o quê? Nada, né? Só se for uma salsicha, quer? Não, não aguento mais salsicha. O meu irmão é Natal salsicha, meu irmão e ele. Tarde da mãe poderosa. Tá com saudade de sua mãe? Um rei de saudade. Primeiro Natal que você passa, né? Longe da sua mãe, da sua família toda, né? Imaginando aquela mesa cheia de ruídas deliciosas. Vai ter presente pra mim? Presente pra você vai ser o dia de amanhã. Descansar. Vem criar aquele seu amigo. Ele não falou que vinha te visitar? Vem naquela pobreza, imagina se ele vai me visitar, se ele me vir na minha frente. Eu acho que eu tenho certeza que vai fazer a Egipcia e vai embora. Não, não. E eu não. Ah, com licença, dona senhora. É Márcia do Espírito Santo. Tem um copo d'água? É o que você quer. É o que tem. Água. A Márcia. A única que me acolheu. Félix, eu já vi como é a sua vida. Eu vim te convidar pra passar o Natal lá em casa comigo. Nossa, mas eu ia adorar. Comer alguma coisa diferente, salsicha. Não posso deixar a Márcia sozinha, né? Natal. Imagina. E vai sear com o seu amigo, com certeza, lá tem as coisas que você adora, aquelas coisas gostosas. Vou ficar aqui com você. Eu sei que Natal pra certas pessoas é uma data como outra qualquer, mas pra mim não. Ah, tá perfeito. Mas aí, olha, vamos fazer o seguinte. A gente fica aqui e a gente come salsicha, mas a gente finge que é outra coisa. A gente finge que é, não sei. Félix, para com isso, seu bobo. Márcia, você também tá convidada. Ai, não, que dói. Eu vou ficar sem graça. Para com isso. Não, não, eu não posso ir de jeito nenhum. Calma, né? Noite de entrar e não ir. Nenhum, sabe por quê? Não, não, de jeito nenhum. Dino, eu só vou contar meus dois filhos, a Adriana, que é a menina que trabalha lá em casa, e a gente. Eu tenho minha netinha, ela tá dormindo. Onde tem duas crianças, tem espaço pra mais uma. Ai, Nico. Nós vamos. Nós vamos. Vamos, vamos. Ai, nós vamos. Vamos. Como você diz, a gente vamos. A gente... Ai, linda. Tá de saída? Tô, sim. A gente vai passar a noite de Natal na casa do amigo do Félix. Trouxa um salgadinho aqui, pra poder nós fazer a festa, né? Ai, Rinaldo. Ô, meu amor, por que que você não avisou, Rinaldo? Ô, rapaz, eu te convido, viu? Você pode vir com a gente. Ah, não. É a família inteira. Ah, não, não, não. Você dá... Oi? Um excelente Papai Noel. Eu tenho uma roupinha guardadinha lá em casa. Deixa de ser falsa, aceita logo o convite. Tenho certeza que você tá louquinho pra ir pra gente se partar na mesa alheia. Então, por favor, vai power um salgadinho aqui, né? Ô, 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 ô. Gingobel. Ah, Papai Noel. Meu e Jani ganhou, meus Deus. O que o meu e Jani ganhou? Esse Papai Noel sabe de todo mundo que tá nessa casa? Que musicuinho. Ah, é uma pipira. Oh, eu tenho até espelhinho. Ó, esse pacotão bonito aqui. Ih, ha, ha! Ah, Papai Noel! Ah, esse Papai Noel parece uma mortadela gigante. Que isso agora? Você se comportou mal, não vai ganhar nada, viu, rei? E não tem presente pra mim? Não tem pra você o quê, rapaz? Ah, meu velho! Ah, tá me dando mal! Ô, Jaime, você achou mesmo que você ia ficar sem ganhar presente? Eu sabia que você queria uma bicicleta. Bom, agora sou eu, né? Eu tenho dois presentinhos pra dar. Infelizmente, gente, eu só tenho dois, tá? Ah, é um pra você. Pra mim? Ai, ele falou que ia comprar presente pra mim. Ai, pá! Gente, olha! Pode escolher, ó. De novo, você não diz que flor é brega, menina? Mas flor é brega, mas você gosta. Ai, meu menininho. Ó, tem outro aqui. Outro? Pra quem é? E o papelzinho, já adorei o papel. Ah, pá, dá um ensino de março, né, gente? Ah, já adorei. Olha, lindo, é lindo, com carinho. Bom, Adriana, você eu sei que gostou do presente que eu te dei, né? Eu adorei, seno, eu tô até usando ele. Olha que bom! Olha que mesa colocada. Vem, vem, vem. Vem me mostrar, você que é dono da casa. Vem, vem, vem. Tá lembrando as mesas de Mami Poderosa. Ai, Mami, Mami, que saudades. Peru, 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 peru. Que tamanho de peru é esse? Ai, Mami, vai, Mami. Peru da Angola, esse é o que? Mas que enfim, né, Márcio? Comeu uma coisa diferente, mulher de salsicha. Também comprei um presente pra você. Nico, tava notando assim que você tava ficando com seus ternos um pouco desalinhados e... Sapatos, Nico. Ai, que lindos. Os sapatos são a primeira coisa que a gente percebe quando uma pessoa que era rica começa a empobrecer. Por que você não me falou nada? Tenho vergonha de ficar pobre. Ser pobre não é vergonha nenhuma. Tipo é isso, meu filho. Vem a forte, né? Trabalho aqui, ó. Todo mundo aqui só na pobreza. E são felizes, entendeu? E é isso. Sabe o que? Eu achei que você nem ia me procurar. Agora você pode ter certeza, Félix. Eu sou seu melhor amigo. E eu vou fazer de tudo pra te ajudar. Tá. Você quer me ajudar? Você serve logo essa mesa, tá? Eu tô morrendo de fome. Será que eu roubei os sinos de Belém? Tá bom, tá bom. Mas preste atenção, mulher. O meu presente pra você não são os sapatos. É essa a promessa. Tá, chega. Vamos comer. Vamos comer. E aí? Imagina um peru desse tamanho do picareiro. Não, não, Félix. Será que eu tô com o bucho cheio desde ontem ainda? Menino que ceia. Quando veio assim, com medo só uma fera, né, Márcia? E a Adriana? A Adriana é mais que amor de moça que ela é. TT para choque para lama? Onde é isso? E a civil você passar a ser de Natal na casa de alguém e fugir com as sobras do Peru? Adriana, na hora que eu fui ajudar ela, eu fui sim. Na hora que eu fui, eu tirei os pratos da mesa, você lembra? E aí? Claro, né, minha filha? É Natal. Só é Natal, sei o quê. Quando terminar cedo, vai lá. Deu um pratinho mesmo pra tua casa. E aí ela pegou e fez isso pra... Essa coisinha assim. Olha que coisa. Isso foi você. Nenhum momento eu vi o Nico oferecendo as sobras. Foi você. Eu tenho certeza que foi você. Tá, fui eu. Fiz eu, tá, fiz mesmo. O que é isso? Ó, só a Adriana e o Nico pra comer. Eles vão jogar a comida fora, menino. Não pensa, meu menininho. Fica dois dias. E depois, ó, ele não viu. Aí eu peguei e enfiei dentro do sapato, sabe? A sacola do sapato novo que você ganhou. Mentira que você... Mas aí ele não viu nada. Ah, sinceramente, Márcia, eu mereço e não mereço isso. Mereço, mereço. Eu venho cá. Menino, que pessoa simpática. Querido, né? Não é, não é uma pessoa querida. É um bom partido pra você, Félix. Partido pra mim? É um bom partido. Eu não sou cinderela pra estar atrás de partido. Você, criatura, também não tá parecendo que tá feliz, não. Esse é o primeiro Natal que eu passo longe da minha Valdirene. Ó, mulher, é mesmo. Cadê a Valdirene, hein? Agora o Nico falou que ia me ajudar. Você não tem ideia? O que ele pode fazer por mim? É bem que ele vai arranjar um emprego pra você de garçom lá no restaurante dele. Ah, é inacreditável, Márcia. Tá vendo como você pensa pequeno? O que que é isso? Eu sou a pessoa prática. É o que eu sou. Se o Nico me chamar pra ser garçom no restaurante dele, eu jogar um sushi na cara dele. Foi todo do menino? Ih, já tá? Ih, vem com esse amor, ó, 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 vem aqui, ó. Você! Ah, que surpresa! É, eu tô vendo que você tá com uma sacolinha de presente. É pra mim, não é? Isso aí não desiste de férias. Eu sou a única pessoa que manda aquela vó o tempo todo lá pra você. Me dá aqui logo esse presente e vamos parar com essa história, vai. Dá um presente. É pra ele. Ah, Juscelino. E esse presente de aniversário? Presente de Natal e tudo. Não precisava, tá? Muito obrigado. Ah, olha só, um embrulho, uma beleza. Eu não vou jogar essa cueca na sua cara. Acreditável. O que você tá pensando, criatura? É um apocalipse. Ai, ai, ai. Nobre, tenente. Agradece ele direito. Ai, ai, ai. Obrigado, Juscelino. Ah? Não tenho nada pra te dar. Outra hora se me dá. Tô bom indo. Sorte aí. Tchau. Tchau, Juscelino. Feliz Natal. Ele foi gentil, não foi? Ah, gentil. Tá, tá? Querendo que eu dê asas pra esse mecânico só pra você conseguir um desconto lá naquela oficina mecânica. Ai, né? Ah, se não for esse mecânico, mais uma vez eu vou enfiar essa cueca, ele sabe bem onde? Filho! Que bom que você veio! Ai, Jô, né? Feliz Natal pra você, meu amor! Filho, eu fiquei tão feliz que você veio me visitar. De verdade. Fiquei contente. É, eu trouxe um presente. Ah, mentira. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, moleque, o Jonathan é o melhor filho, né? Tem. Uma camisa, Jonathan. Ai, que linda, de grife. Filho, obrigado. A minha mãe, ela tá com um namorado novo, você sabia? Herbert. Ele é médico lá no São Magno. Jô, eu tenho certeza que sua mãe... Ei, se der o golpe não vai, aí foi. Jô, eu tenho certeza que sua mãe tá querendo dar um outro golpe. Pai, vamos parar de falar da minha mãe? Tá, certo. Você ficou de me ajudar a arrumar uma namorada, só que aconteceu tanta coisa que não precisa mais. Ai, Jonathan, você é muito bom. É um beijão de língua, o papai te ensina. Você pega a sua língua e faz como se fosse um parafuso. Prefiro descobrir com ela, tá? Tá, bom. O sentimento faz a gente descobrir junto as coisas. De verdade. Nico! Nossa, eu tô aqui a hora. Estou batendo palma, gritando de casa, tocando campainha, mas ninguém atende. Ah, conhece meu filho, Jonathan. Ah, Jonathan, que prazer te conhecer. A gente só se fala pelo telefone, né? É um prazer. Tudo bem, Nico? Tchau. Tchau, filho. Tô tímido. Vou te levar num restaurante bem legal que eu te acompanho numa sobremesa. Ai, mentira. Pra se eu acreditasse em Papai Noel, eu ia jurar que você é meu presente. Obrigado. Ai, vamos pedir um petit gâteau? Hein? Creme de chocolate. Dois petit gâteaus, por favor. Agradecido. Ele adora essa mordão minha que o Nico dá pra ele. Você sabe que eu quero muito, de todo o coração, te ajudar. Ah, não precisa, Nico, você já tá me ajudando tanto. Mas, quer me ajudar como? Agora fiquei curioso. Tem alguma ideia do que pode fazer? Mas é surpresa. Surpresa? Eu odeio surpresas. Ai, que saudade. Ai, para. Ai, não, não faz isso. Senão, você vai ter... Vixe, olha que bom bate, filho. Tem que subir de novo. Ai, que susto. Você viu? Eu vi. Seu sorrisinho tá te anunciando. Se voltaram... Que eu, Atilho? Nunca. Imagina. Eu nunca tive nada com Atilho. Eu me casei com o gentil. Eu amo gentil. Olha, o Natal acabou. O Rédeion tá chegando. Vem que tem. Vem que tem. Ei, hot dog é o rei. Tá vendo ali, Pilar? Olha só. Eita, menino. Vai cair pra trás quando vem que a mãe dele tá aí. Salsichas. Já pegou, né? Olha, o hot dog no pele. Olha, mulher. O que o Pilar vai fazer aí também? É pisar de China, não. Não é, Pilar. É forte, não. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, atirar o sininho e me siga no Instagram. E até o próximo Reagindo. Tchau.